Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Bom, então vamos por partes, tá? Se você não for inscrito, aproveita, já se inscreva no canal, já ativa o sininho que fica bem do ladinho do botãozinho de inscrição e aí você recebe todas as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Aproveita esse embalo, essa empolgação, esse vucu-vucu, já deixa seu like, não deixa para o final do vídeo, senão você esquece. Já me segue lá no Instagram, arroba mamachurze, e se quiser siga o meu brechó também, arroba mamachopbrechó, e aí você fica por dentro de todas as novidades. As duas redes sociais, tanto o Instagram da loja como o meu Instagram pessoal, vão estar aqui embaixo na descrição. Bom, gente, então bora lá, bora começar esse vídeo? Hoje o vídeo é bem legal, eu resolvi montar alguns looks usando peças de brechó para vocês verem que, gente, brechó não é isso que vocês pensam não, gente. Dá para ficar a cara da riqueza, dá para ir trabalhar, dá para sair à noite, tudo usando peça de brechó, pagando bem barato e economizando uma bela grana. A primeira peça que eu quero mostrar para vocês é esse vestidinho preto. Podem ficar tranquilos que eu vou colocando as fotos aqui do lado, tá? Para vocês verem, para eu não poder ficar nesse afasta-volta, afasta-volta. Então, para facilitar, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou chegar já até aqui para o lado, não sei se eu mostro, acho que eu vou mostrar aqui na minha cama, ó. Eu já vou mostrar para vocês o primeiro, com os looks aqui para vocês. O primeiro look, ó, mostra aí. É esse vestido preto que eu estou usando, é um vestido da Gregory. Ele é um vestido social, um vestido com uma pegada a mais trabalho. Não, nada que... Ah, não, mas eu quero usar esse vestido para ir à igreja, eu quero usar esse vestido para passear, eu quero usar... Enfim, você use como você se sentir à vontade, mas ele tem uma pegadinha mais social, tá? É um vestido de malha fria, preto, lindo. Ele tem uma fivela aqui na lateral. Eu não sei se na imagem vocês vão conseguir ver, ó, tá vendo? Ele tem essa... essa fivelinha aqui. Ele é mais soltinho na região da barriga, então deixa a gente um pouquinho mais confortável. Toda peça drapeada na região da barriga, a gente pode ter a sensação que ela vai aumentar a barriga, mas na verdade ela ajuda a disfarçar um pouco e deixa a gente mais confortável. Gente, eu não gosto... lembra que eu falei que eu não gosto de cagar regra? Não, é uma regra, tá? É apenas... é... eu me sinto confortável, de repente você não se sente. Então, vista aquilo que você se sente bem, tá? Então, eu usei esse vestido preto com um escarpão da Arezzo, um escarpão preto da Arezzo. Ele tem uma pegada mais... mais... mais descolada, porque ele tem uns spikes e uma transparência na lateral. É... as duas peças são peças de brechó, tá, gente? O vestido eu comprei num bazar, o sapato é de brechó. Bom, e aí você foi trabalhar assim, super estilosa, toda montada no brechó. Ninguém vai dizer, hein? Não é a cara da riqueza esse look? Eu até fiz um coque aqui pra ficar mais... Mas, enfim, você vai trabalhar toda arrumadinha e você tem assim... Ah, eu queria sair daqui pra um happy hour com as minhas amigas. E aí eu vou te dar uma opção de happy hour bem legal pra você aproveitar essa peça. E o sapato, você pode permanecer com esse que você tá, até que você tá no trabalho, nem sempre dá pra levar um outro sapato na bolsa. Mas se você quiser quebrar o look, quiser levar um outro sapato e deixar a roupa um pouquinho mais descolada... Tcharam! A gente aqui, o que a gente fez? A gente jogou uma jaqueta jeans, gente. Eu não falo, eu sempre falo isso pra vocês. A jaqueta jeans, pra mim, é a peça mais coringa que a gente tem no guarda-roupa. O jeans, ele quebra aquele ar sério que o vestido traz, ó, como vocês podem ver. Dá um ar mais casual pra você ir pra um barzinho, pra você ir ao cinema, depois do trabalho, se você quiser. Eu coloquei uma sandália azul da Zara. Essa sandália não é de brechó, nem a jaqueta. Mas por que que eu coloquei? Primeiro, porque jaqueta jeans você acha em qualquer brechó, gente. É uma peça fácil de você achar em brechó. Eu usei... Essa é a minha jaqueta preferida. Eu tenho uma outra que eu comprei em brechó, mas eu gosto mais dessa. E a jaqueta que eu mais gosto, eu gosto da tonalidade dela. Mas ela é de uma loja bem baratinha, eu comprei ela na Marisa, ela não foi cara. E essa sandália é uma sandália da Zara, ela também não é de brechó. Eu não comprei no brechó, eu comprei realmente na Zara. Já faz bastante tempo, uma época que eu ainda não comprava tanto em brechó. Mas eu tenho ela há bastante tempo. Mas é uma sandália, é uma sandália de tira, que também é fácil de achar em brechó, se vocês procurarem. Não precisa ser azul, se vocês quiserem manter o escarpão, a jaqueta jeans já quebra aquela seriedade. Então vocês conseguem usar esse look com um escarpão que você tiver no trabalho. A sandália até dá pra ir trabalhar, dependendo do ambiente de trabalho que você tá. É, encara uma sandália. Outra dica, gente, se vocês estiverem ouvindo meu filho gritando lá fora, ele tá lutando com a galinha. Eu tô ouvindo a galinha. Eu não sei o que ele tá fazendo, eu acho melhor eu olhar. Gente, esse lookzinho também, lembrando pra vocês que vocês não precisam usar a peça realmente. Ai, o vestido preto pode ser um vestido azul, pode ser um vestido estampado, pode ser qualquer peça. A jaqueta jeans casa com qualquer coisa. Então por isso que eu falo, jaqueta jeans é uma peça coringa. E aí, o que vocês acharam dessas opções? Vamos à segunda pecinha. Eu vou vestir aqui agora pra vocês um segundo look incrível e mostrar aqui pra vocês, tá bom? Gente, o nosso segundo lookzinho, a nossa segunda look que eu vou montar aqui, variedade de look, é essa batinha. Deixa eu chegar pro lado já pra ir mostrando aqui o look pra vocês. Ó, o look tá aqui. É uma bata verde, bem compridinha, com uma pegada meio borrou, com uma calça jeans, boca de sino. Bem legal, eu botei um sapato preto, até que eu comprei no Asa Brechó, tem vídeo aqui no canal. Deu no Asa Brechó, deu mostrando as coisas que eu comprei, então assistam, tá? Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E com essa sandália, que também tem essa pegada meio borrou, meio anos 70. Bom, eu usei essa bata verde, incrível, que eu comprei no Anjo Gabriel, no Brechó do Anjo Gabriel. Não lembro mais quanto eu paguei, gente, mas tem vídeo de eu lá mostrando as compras, e eu falo o preço dela pra vocês. Então assistam, se vocês não assistirem, não assistiram ainda, eu falo o preço dessa bata. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, gente. Aí é calça jeans, é uma calça jeans meio boca de sino, pode ser qualquer calça jeans que você tiver, qualquer bata que você tiver. Eu quero mostrar pra vocês a combinação, ok? É, ambas, tudo peça de brechó. E essa sandália, que eu tô no pé, eu olhei pro meu pé, gente. Ficou com uma pegadinha assim, meio hip-chique, bem legal. Eu gosto muito desse tipo de roupa, e, ah, eu amei, gente. Dependendo do seu trabalho, você consegue trabalhar com ela, dependendo de onde, se você não precisar ir trabalhar tão sensual, tão sensual, tão social. Ó, louca! Quem que vai trabalhar sensual, gente? É uma roupinha mais casual, dá pra ir ao cinema, dá pra ir almoçar com as amigas, enfim, é uma roupa bem, bem urbana, eu gosto muito. Bom, gente, aí a segunda versão desse look, com essa mesma bata, eu resolvi colocar uma saia, pode ser uma saia, eu, na verdade, queria pôr uma saia preta, mas a minha saia preta tá lavando, eu coloquei uma azul marinho, ela nem aparece, porque a bata é compridinha. A saia nem é tão curta, tá? Ela é curta, mas não é, tipo, bundinha de fora. É uma saia bandage, a saia também é de brechó, ela não apareceu direito na foto, gente, me perdoa, tá? Mas é uma saia bandage, com a bata, mas você pode usar uma saia jeans, a saia que você tiver com jeans fica lindo, gente, com essa sandália, com essa pegada mais bruta, fica super bonito, eu super gosto desse look, é um look bem casualzinho, e, ó, não vem com essa de, ah, saia curta é coisa pra gente nova, ó, 42 anos, tô aí de mini saia. Bom, gente, agora o nosso último montagenzinha de looks, não vou fazer tantos pro vídeo não ficar muito longo, eu montei o look usando a mesma saia que eu tava, agora vocês vão conseguir ver ela, e o mesmo sapato, tá? Mas aí eu coloquei o quê? Eu tô com um body que é meio cor da pele, tá? Mas vocês podem pôr qualquer, pode ser body, ou pode ser uma camisetinha mais justinha, porque essa blusa aqui é muito larga. Lembra que eu sempre falo pra vocês da terceira peça? Esse look dá pra você usar com várias terceiras peças que vocês tiverem, seja um cardigan, seja um blazer, seja um colete, e aí se for um colete é mais legal, com uma manga mais longa, mas enfim, dá pra você usar e abusar com esse tipo de look. Ó, eu tô mostrando aqui de ladinho o look, ele é um look mais ousadinho, tá, gente? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que usa, mas se você quiser deixar ele um pouquinho mais, né, sem ser tão ousado, você pode colocar uma calça, desde que seja uma calça bem sequinha, porque a blusa já é muito larga. Então, de repente, uma legging, com uma bota bem bonita, pode manter o bode ou uma camiseta com a calça, pode até ser uma jeans, uma jeans skinny bem sequinha, fica bonito com essa blusa, é saber ousar pra poder usar. Eu usei essa sainha bandagem, é uma sainha de brechó, tá, gente? O bode, aqui desse look, a única coisa que eu não é de brechó é meu bode. Mas assim mesmo eu comprei numa loja outlet, então ele foi bem barato, tá? É um bodezinho modelador, esse que eu tô usando, na verdade eu uso ele pra gravar esses vídeos de roupa, não precisa ser um bode assim, com tanta cara de lingerie, pode ser um bode mais estampado, porque a peça tá toda lisa, vocês tão vendo? Então, funciona alguma coisa estampada, ou uma camiseta bem justinha, bem bonita, bem sequinha, branca, preta, colorida, estampada, do jeito que vocês quiserem, porque o casaco é neutro, e a saia também, e o sapato também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, montando esses looks e usando como que eu usaria as peças. Espero que vocês gostem, foi uma experiência pra ver se vocês vão curtir. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, deem sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça, tá bom? Que eu vou fazer com muito carinho. Um beijo no coração de vocês, e lembre-se sempre, eu amo vocês! Tchau, gente, até o próximo! Tchau, tchau!